Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, hoje estamos aí para jogar mais uma vez a DLC Heartland de State of Decay 2. E para variar, hoje estamos de dia. Normalmente eu gravo aqui para vocês à noite, então está tudo em silêncio, eu tenho que falar um pouquinho mais baixo e tudo mais. E hoje estou gravando de dia, estou aproveitando o dia de folga para trazer esse conteúdo para vocês. Qualquer ruidinho que vocês ouvirem aí de baixo, no áudio, é normal galera, porque a família está em casa, pode ser que role algum barulhinho que vaze no áudio, vocês me perdoem, beleza? O importante é que nós vamos jogar aqui e vocês estão aí assistindo. Muito obrigado mais uma vez e não esqueçam, vão deixando o likezinho para nós aí no vídeo para dar aquela força, compartilha com amigos que gostam desse tipo de gameplay e vamos que vamos, beleza? Bom, eu já tenho alguns equipamentos aqui galera, como vocês estão vendo. Eu vou inclusive... Deixa eu encher aqui o tanque. Cadê? 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 Aqui. Vou encher o tanque do carro, vou dar uma geral nele, que nós vamos agora fazer aquela missão finalmente do Capitão Logan. Eu queria muito fazer essa missão de dia, porque nós vamos na área do avião, se eu não estou enganado. E caras, é muito bonita a área do avião, mano. Sério, muito legal. Aquela área com o avião todo arrebentado, cheio de carne dentro, que acho que se eu não me engano chama parede de peste, né? Enfim, vamos lá. A direção que eu tenho que ir é aqui, nessa localização. Antes, ó, que eu lembrei aqui no último vídeo, eu até comentei com vocês que eu sempre me esquecia. Muito obrigado a você que deu dica aí. Saiba que as suas dicas são aproveitadas também aqui no vídeo, beleza? Aqui, ó. Eu podia fazer isso lá, né? Eu não precisava vir aqui, mas beleza. Vou curar aqui a minha... A peste sanguínea que está no meu corpo aí, ó. Já era, estou curado, né? Sem precisar gastar... É... Como é que fala? Remédio da base, né? Então é muito importante fazer isso. Caras, eu estou preocupado porque está começando a escurecer, então vou logo lá, porque... Cara, está escurecendo muito rápido nessa DLC, viu? Está escurecendo bem rápido mesmo. Então vamos lá, rapidão. No Capitão Logan. O Capitão Logan, ele se encontra num lugar que eu acho que dá para pegar um atalho, não dá não? Deixa eu ver... Até dá, até dá para pegar um atalho. Vamos lá, vamos lá que eu vou ver. Quando estiver perto do atalho, eu pego. Está muito bonito de dia, molecada. Olha que imagem da hora, mano. Muito gostoso jogar State of Decay de dia. Eu acho que, tipo, os caras podiam manter o dia mais longo, né? Manter o dia mais longo, assim, e tal. E a noite um pouco mais curta, né? Porque a noite é muito escura, cara. Muito tenebrosa. É legal, né? Esse clima de mistério e tal. Aqui, galera, ó. Aqui onde tem aquela arma secreta. Lembra do vídeo da área secreta? Se eu não me engano, foi aqui que a gente entra, né? É aqui mesmo, ó. Aquele vídeo das armas secretas. Área secreta. Eu falei área secreta. É armas secretas. Acho que é aqui, não é? É aqui? É aqui mesmo, ali embaixo, ó. Então, nessa entrada das armas secretas, a gente pode pegar um atalho pra chegar até onde interessa, que é a região que está o Capitão Logan esperando a gente. Ele quer que a gente vá fazer alguma coisa. Confesso pra vocês que eu não tô assistindo nada. Tudo pra mim é novidade, tá? Tudo pra mim é novidade. Como que eu sei que o Capitão Logan vai levar a gente pra região do avião? Porque no outro vídeo, nós fomos até ele e aí eu resolvi resgatar o Chaves. E cancelou a missão do Capitão Logan. Então, lá eu acabei pegando esse spoiler aí, né? De que nós íamos até o avião. E eu queria mostrar pra vocês. Porque eu já vi a área do avião aqui e achei muito legal. E eu ia mostrar pra vocês. Resolvi mostrar... Resolvi mostrar agora, né? Durante a missão. Cara, muito bonita essa área aqui, mano. É... No 2 eles deixaram... Ó o avião lá, galera. Olha o avião. Mano, caso escureça... Caso escureça... Deixa eu já mostrar pra vocês. Olha que muito louco a área do avião. Olha que muito louco. Ó o avião aí. Caraca, mano. Eu não devia fazer isso que eu vou me arriscar. Mas olha que da hora. Para de gritar, vagabundo. Ô meu Deus. A mão dela treme muito. E eu também não tô lá muito bom de mira, viu, galera? Também tô ruim. Só que de noite, jogando de madrugada é pior. Durabilidade da parede pestilenta. Eu acho que eu entrei na região da parede, galera. E aqui já é um negócio que eu vou precisar conhecer antes de... Sou medroso. Sou medroso. Por isso que eu aprendo, galera. Porque eu sou medroso. Gente que tem coragem demais, às vezes se dá mal, viu? Coragem é bom, mas... Cuidado. Cautela sempre é melhor do que ter coragem excessiva. Mano, muito bonito aquela parte do avião, mano. Aí, ó. Deixa eu encontrar o tiozão. E aí, tiozão? Cadê os zumbis? Ó os zumbis aqui. Mano, olha quantos zumbis, velho. Eu nem chego e os bichos já vão grudando na porta. É um zumbi sem educação, mano. Porra, vocês já chegam na maldade grudando na porta. Já me deu uma porrada. Não dá. Não dá, eu não vou. Só de raiva eu não vou usar a metralhadora. Opa, opa, opa. Caraca, tem muito perto. Vou ter que usar a metralhadora pelo menos em um. Opa. Opa. Calma. Gruda, gruda, gruda. Faquinha. Ah lá, eles não deixam, ó. Por isso que eu falei que eu tenho que usar. Porque eles não deixam. Eles deixam quando você consegue se desvencilhar. Tá vendo, ó. Ó, vamos atrair eles pra cá, ó. Quando você... Olê, agora sim, ó. Dá aquela... Aquela amassadinha na cabeça da criança. Ui, caramba. Peraí, esquiva, esquiva. Esquiva, entra por trás e pega no backstab. Faquinha no pescocinho. Ai, que delícia. O bom de eu jogar de dia aqui em casa é que eu consigo me expressar melhor nas minhas gameplays. Ó, ó, ó. Andando. Andando com calma. Muita hora nessa calma. Muita hora nessa calma. Sem desespero. Palma, palma. Não priembus cânico. Toma. Toma. Essa já foi. Esquivei. Por trás. Faca na caveira. Aê. Ô, caramba. Mas eu tomei uma patada aqui. Aê. O duelo contra os zumbis vermelhos. Parte 1. Bom, vamos aqui abrir a portita. Acender a luz. Ô, tiozão. Eita, pela. Que isso? O zumbizão tava tirando uma soneca, mano. Eita, mas eu pensei que eu tava dando o fight nele ali. Às vezes buga na parede e a gente não consegue finalizar o bicho, mano. Tá louco. E aí, tiozão, beleza? Concordar, acompanhar. Vamos lá. Eu também quero ir lá pra conhecer essa parede aí. Essa parede do mal. Essa parede é do mal, molecada. É, eu percebi. As coisas que eu vou mostrar não são comuns fora do vale. Ah, só nessa região que acontece esse lance de parede, então, hein, galera? É, é óbvio, né? Nós jogamos o jogo em vários, vários dificuldades diferentes e não vimos nada igual nos outros mapas, né? Então, isso aqui é a exclusividade desse mapa, porque é algo novo pra ADLC, um novo tipo de praga e tudo mais. É, então é meio óbvio, né? Porra, que isso? Também eu queria o quê? Ok, eu preciso achar o último. Tem que andar com mais calma dentro das casas pra achar as coisas, viu? Tô faltando só mais um lugar pra explorar e eu não estou vendo. Isso é importante? Não. Então, por que que eu tô atrás disso? Né? Isso não é importante, deixa eu ver. Não é aqui, é vício, galera. Eu sou viciado em lutear. Sou luteador viciado. Cadê o... Cadê o tiozão Logan? Vá até o avião acidentado com o Capitão Logan. Ô, Logan. Ô, Wolverine, vem comigo. Ah, eu vou lá sozinho. O Wolverine não tá vindo, vambora. Ó o avião lá, molecada. Vamos pro avião de novo, galera. Caras, eu queria fazer uma print pra gente colocar na capa desse vídeo lá no avião. Será que os zumbis vão deixar? Queria fazer uma print bonitona, tá ligado? Aquela massa nojenta ali, ahn. Não chegue muito perto, a menos que esteja preparado pra uma luta terrível. Parece um núcleo pestilento. É verdade, é um núcleo pestilento. É uma evolução da peste sanguínea. Então é um núcleo pestilento avançado, né? Nós atiramos nela, queimamos, explodimos e nada funcionou. Cara, a gente tem que descobrir uma forma, então, de destruir esse núcleo aí. Você já deve ter visto inchados com a peste pelo vale. Verdade. Descobriu que eles contêm o segredo pra derrubar paredes pestilentas. Quem é essa doutora que você menciona o tempo todo e o que os inchados com a peste tem a ver com isso? Verdade. Ah, a gente já sabe, né? A gente vai ter que usar aquela fumaça do inchado, provavelmente, pra gerar algum produto químico pra destruir. Ó, galera, que perfil. Ó, o tiozão tá aqui. Que susto, tiozão. Porra, eu pensei que você era um zumbi, mano. Cara, esse ângulo aqui vai ficar bonito pra uma print aqui no canal, hein? Pra esse vídeo, ó. Beleza. É, vou fazer o seguinte. Vou tentar achar um outro ângulo melhor. Eu tenho que encontrar... Eu tenho que encontrar essa casa que ele tá mencionando. Olha isso, mano. Que da hora, mano. Esse avião é muito louco, galera. Muito louco. De novo aqui, ó. Por do sol. Por do sol aqui, ó. Aqui, ó. Fazer uma pose aqui bonita. Vem cá, tiozão. Vamos sair na foto aqui, ó. Você tá famoso. Você tá ficando famoso, ó. Vai sair no YouTube. Aê, da hora. Depois eu vou pegar essa frame aqui e usar no vídeo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Galera, tá anoitecendo. Meu medo é esse. Meu medo é da escuridão. Eu sou o menino da luz. Eu sou o menino da luz. Não gosto da escuridão, não. Use a furtividade pra se aproximar. Ah, tem que ser... Ué, não pode ser... Cara, não pode... Tem que ser furtivamente? Não pode chamar atenção. Onde foram vistos os inchados com a peste. Ah, não. Aqui eu falhei já? Vou me insistir pra ver, galera. Vou descer aqui, ó. Reparem que eles tiraram... Como é uma missão provavelmente complicada, eles retiraram... Eles retiraram... Todos os zumbis. Você vê que os zumbis automaticamente sumiram. Aqui é lotado de zumbi, mano. Pra eu pegar essa arma secreta aqui, ó. Nesse local que eu mostrei pra vocês no vídeo, lá. Eu tive que matar a par de zumbi, mano. Cadê ele? Vamos ver se ele aparece. Ele não pode perceber a gente. O problema é... Ele está dentro da casa, é isso? Ah, tá deitadão ali, ó. Ih, mano. Já era. Já era porque ele tá deitado. Eu acho que a gente tem que atirar pra deitar ele. Então, como não tem bicho aqui, eu vou deixar o carro aqui. E vou lá. Vamos lá, sem ser visto por ele, ó. Vá até outra área, onde foram vistos os inchados com a peste. Ok. Vamos na moralzinha. Vai na boa, vai na fé. Vamos na moral. O que aconteceu? Cara, agora aquele ali tá deitado, ó. Só que ele já me viu, é isso? Não entendi, mano. Não entendi o que que tá pegando. Ele tá deitado já. E aí, isso afeta alguma coisa? Vamos chegar mais perto pra ver o que acontece? Tá bugado isso daqui, porque eu não fui visto. Ah, não é zumbi não. Isso aqui é outro zumbi. Esse tá gordinho também, hein. Mas não é ele não. Ok, vamos lá. Vamos pro próximo. Aqui. Ele tá aqui, ó. Será que esses que estão deitados não valem? E agora? É isso? Será? Não, se tá mandando eu fazer outra coisa, eu vou pra outra coisa. Cara, vou ter que deixar meu carro aqui e apresentar a próxima área. Ai, tem um grandalhão ali, mano. Eu vi ali, ó. Puts, grila, mano. Aí eu tenho medo, hein. Fugir de um grandalhão sem carro. Isso aqui que eu tô fazendo, galera, eu não faço normalmente, tá? O carro é o seu melhor amigo. Nunca deixe o carro pra trás, mano. Nunca deixe o carro pra trás. É um erro absurdo. Ainda bem que aqui tem outro carro ali, ó. Se tiver com gasolina, dá pra eu fugir. Use a furtividade. Depois retire a glândula venenosa do inchado. Ah, eu tenho que pegar ele por trás, sem ser visto. Certo? Certo? É isso? Então, use a furtividade pra se aproximar do inchado com a peste. Depois... Não quero acordar aquele inchado dormente. Depois retire a glândula venenosa. Eu tô ouvindo o barulho dele, cara. Ele tá aqui perto. O problema é que tem outros zumbis na região, mano. E ela não corre agachada, tá vendo? Momento tenso do vídeo. Todo mundo numa expectativa monstruosa. Pra ver o olhar dos gamers capturar o veneno do bicho. Será que ele conseguirá? Dois inchadão aqui tirando uma soneca. E delícia, hein? E agora? O quanto eu posso chegar perto? Cara, se isso aqui explodir, mano. Vou até tomar um remédio. Cara, não sei o que aconteceu. Será que é a minha lanterna que tava acesa? Cara, não tô entendendo como é que pega isso. Tem que esperar essa névoa passar, porque senão... Tem mais dois ali. Mas como que eu faço pra pegar? Depois retire a glândula. Ok, cheguei perto. E aí? Ah, aqui, ó. Que bagulho irado. Ó, já estourou, vou vazar. Entregue a glândula venenosa. Cara, mas é difícil isso aqui, hein? Entregue a glândula venenosa pro capitão. Capitão? Aí está a glândula venenosa, meu filho. Hum, lembra de outra coisa que eu quero te mostrar. Vamos fazer isso antes de encontrarmos a doutora. O que você quer me mostrar, meu filho? Espero que não seja nada ilegal. Ó, ele enfiou na cabeça na... Esse cara é bom, hein, mano? Ele enfiou na cabeça na... Na cadeira, ó. Ai, caramba. Vamos explorar aqui. Capitão Logan é mágico, mano. Vai brincando com o Logão. Vai brincando com o Logão. Logão é Logão, né, fi? Fala aí, Logão. Eu vou aproveitar e tomar esse sangue aqui. Ah, então o exército está aqui pra tentar pegar... Essa parada que o gasoso solta aí, né? Os inchados soltam. Pra ele poder fazer cura pra paredes da peste. Maneiro, maneiro, maneiro. Tô gostando. Esses bilhetes eu não sei pra que servem, mas eu sempre pego. Observem, galera, no mapinha, ó. Na nossa esquerda aí no canto inferior. O quanto de ponto verde surgiu. Observem bem. O quanto de ponto verde surgiu. Ou seja, depois que nós concluímos a missão, eles resolveram... O jogo meio que solta os zumbis de volta ao normal, né? Só que tem um detalhe. Eu não estou preparado pra tamanho confronto. Ou seja, o bicho vai pegar. Vamos resumir. O bicho vai pegar. Olha quanto zumbi, cara. Se eu não conseguir entrar aqui no carro... Mano, vamos torcer pra esse carro estar com gasolina. Carrinho, por favor. Gasolina neles. Deixa eu ver. Tá com um pouquinho de gasolina. Dá pra chegar até o outro lado lá onde tá meu carro. Vem, Logan. Vem, tio Logan. Vambora. E vocês não tem noção. Se isso daqui fosse na zona do pesadelo... Esse carro aqui estaria fumaçando. Qualquer encontrão que eu desse com qualquer superfície... Praticamente eu perderia o carro. Na zona do pesadelo é pior do que... É a pior dificuldade que tem do jogo. Eu vou deixar esse carro aqui perto do avião. Se eu precisar, tá aqui perto. Deixa eu matar esses inúteis aqui. Já era. Chega na voadora, vai. Não tem conversa não. Voadora no peito, deita no chão gordinho. Já foi. Já era. Opa. Legal. É bom que esse carro já tenha gasolina. Quando eu vier aqui buscá-lo futuramente, se precisar... Eu já tenho gasolina o suficiente. Olha o avião lá, galerinha. Deixa eu subir aqui no carro para eu ver uma coisa. Olha, tem um... Tem um gordão lá perto ou é impressão minha? Não, aquele ali acho que não é gordão, não. Olha isso. É, moleque. Da hora, da hora, da hora. Beleza, vamos lá. Vamos para a missão, vamos para a missão. Vamos concluir a missão. A galera pediu vídeos mais longos, né? Vídeos de 30 minutos e tal. Galera, sempre que possível eu vou fazer então aí. Respeitando o pedido de vocês. Vídeos mais longos de State of TK mostrando a jogatina fluindo aí. Normalmente, como eu jogo, no sossego, na tranquilidade. Aliado, você joga mal para caramba, caras. Eu estou conhecendo a DLC, não estou aqui para ser mestre, não estou aqui para ser o bonzão. Estou aqui para jogar e me divertir. No momento de ser o mestre, de passar alguma coisa, alguma informação para vocês do que eu aprendi no jogo, eu vou fazer quando necessário, mas o foco aqui não é esse. Nos vídeos de gameplay, o foco é jogar. As duas pontas estavam inteiras quando chegamos a um mês. Chegando a voadora, vai, vai. Toma, mano. Mano, eu adoro essa voadora, cara. Sério. As coisas pioraram no rato. Ixi, mano. Ele está falando aqui que rolou uma treta aí. Eu não consegui ler tudo não, mas deu para entender mais ou menos aí. Que isso aqui foi meio que inesperado, hein? É óbvio, né? Uma ponte estourar é algo bem inesperado. Ai, caramba. Boa, galera. Aqui é o seguinte, ó. Aqui a gente tem que fazer o quê? Continue explorando. Aviso o Capitão Logan que você está pronta para ir. Ué, mas eu tenho que explorar o quê aqui na ponte? Não entendi. Eu já estou pronto para ir. Ponte bombardeada. O exército que bombardeou essa ponte, então? Ah, sim. Vamos... Vamos dar o fora daqui. Ah, agora a gente vai ver a doutora misteriosa, é isso? Olha lá. Nenhum civil desse vale teria habilidade para derrubar essa ponte. Trabalho teve enorme para aprisionar os moradores. Ah, vai até o celeiro abandonado. Ah, nós vamos lá naquele celeiro... Ah, não. Aqui perto, aqui perto, aqui perto. Beleza. Nossa, mano. Muito bom, cara. Sério, muito bom você estar jogando... State of Decay 2 aí. Gosto muito. Sorte nossa que encontraram o laboratório, ela comanda, deu várias novas lá. Cara, não dá para ler. Por isso que o jogo tem que ser dublado, mano. Não dá para você entender o que o cara está falando quando está vindo uma pá de zumbi vermelho querendo morder seu cangote, velho. Não tem como. Olha um carrinho maneiro aqui, mano. Carrinho da polícia, ó. Opa, sanguinho. Deixa o sanguinho aí que eu estou cheio. Ó, dia 6, hein, galera. Engraçado, já é a segunda vez que entra o dia 6 para mim. Se eu não me engano, na gameplay passada vocês viram o dia 6 aí, né? Hoje já está dia 6 de novo. Está meio bugado o meu jogo, viu? E essas coisas acontecem comigo. Eu estou acostumado já. Digamos que eu sou meio azarado. Será que o tiozão vai pedir para vir para a base com a gente? Será que esse Logan aqui faz parte dos caras que vêm para a base? Uh, rapaz. Olha só. Achei um saco de comida, de gasolina aqui, mano. Ok. Guardo isso aqui também. Vamos lá. Vamos lá em cima agora. Tiozão, vamos falar logo com a tiozona ali. Com a tiazona. A Hoffman. Doutora Hoffman. Fala comigo, doutora Hoffman. Olha só. Ela estoca amostras da peste aqui, ó. Olha, ela fazendo os testes aqui, ó. Que interessante. Rapaz, da hora, da hora. A tiazona gosta mesmo. Leva a sério esse lance de experiência, hein? Vou falar com ela aqui. Ô, doutora Hoffman. Tudo bem com a senhora? Conversa comigo, mulher. Não vira as costas para mim, não. Coisa feia. Sua mãe não ensinou educação, não. Olá. Suponho que isso tudo tenha sido uma grande surpresa para mim, para você. Não, imagina. Surpresa não. Uma parte de zumbi aparecer do nada. Há dois anos eu trabalhava num laboratório privado financiado por uma bilionária tecnologia. Sem chamar atenção, tentando expandir as fronteiras da parasitologia médica. De repente o mundo acaba e o exército me coloca em um bunker com o resto da história. Ah, antes que eu esqueça, pegue isso. Vai, me dá uma recompensa bem legal, hein? Essas informações vão ajudar você em instalação médica para algo menos medieval. Opa! Entre outros benefícios, você poderá criar o tipo de especial de cura da peste que oferece uma breve imunidade a infecções. Pô, que legal! Grátis! Ó, ela me deu um paranauê de aprimoramento médico. Da hora, gostei. E agora, faço o quê? Não tenho nada para você agora. Fale comigo de novo mais tarde. Ok, calma. Mulher bruta. Agora tem que fazer o quê? Fale com o Capitão Logan. Eu sei que é difícil entender tudo. Isso é um eufemismo. Não, imagina. Verdade que precisamos de sua ajuda. Eu e a doutora não podemos fazer tudo o que é necessário para terminar o trabalho. Então vamos para a minha base, pô. E você já provou que é mais do que competente e eu gostaria de contar com você para nos ajudar a dar um fim nisso. Ok, eu estou disposto a ajudar. Com toda certeza. Não é uma má ideia. Verdade. Entraremos em contato quando estivermos pronto para o próximo passo. Valeu pela sua ajuda e cuidado lá fora. Ok? Tá bom. Ok. Eu vou tomar o maior cuidado, tiozão. Tiozão, cuidado é meu nome. Eu posso vender para o tiozão, nada. Lá, estou ouvindo essas conversas pelo rádio. Para sua sorte, estou aqui para ajudar você. Isby? Outro personagem novo? Ah, quem é? O que você quer? Eu posso resolver todos os seus problemas. Você só precisa vir até aqui e conversar comigo. Ok, vamos lá. Você deve ter ouvido o rumor sobre o sumiço do exército há meses e o que estávamos fazendo desde então. A verdade é que o exército não abandonou esse país. As autoridades perceberam que a defesa da cidade por cidade não estava funcionando. Na verdade, isso estava colocando as forças armadas em risco com resultados mínimos. Para salvar este país, para salvar o mundo, precisamos de um novo plano. Não sei se curti essa ideia. Calma, Brock. Calma, calma. Nós vamos resolver os problemas do universo, dos planetas. Ó, eu vou atrás dessa... Como é que é o nome da mulher? Isby. Isby. Vou atrás dela. Mas isso, galera, no próximo vídeo. Deixa eu acender a lanterninha aqui. No próximo vídeo, então, a gente vai atrás da Isby, mano. Para ver quem é essa personagem, o que ela quer, qual é a recompensa. Então, nos vemos no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e... Falou! Falou!